Música Estamos recebendo hoje aqui no Tevoz a delegada da DDM aqui de São Joaquim Navarra, a doutora Soraya Pinhoni Ravagnani. Ela vai falar um pouco sobre a campanha do agasalho da Polícia Civil que já começou no Estado e também um pouco mais sobre violência. Doutora Soraya, muito obrigado pela visita hoje aqui no Tevoz. É um prazer receber e falar de assuntos importantes na nossa comunidade sobre a campanha do agasalho e também sobre segurança pública. Um pouco sobre o que a Polícia está fazendo para coibir a violência aqui na cidade. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Será um prazer participar, podendo contribuir com algumas informações que poderão beneficiar a toda a população. Doutora, o Estado de São Paulo, juntamente com a Polícia Civil, lançaram aí a campanha do agasalho 2014. Roupa boa, a gente doa. É qual o esquema que está sendo montado aqui em São Joaquim nessa campanha? Então, esse slogan, né, roupa boa, a gente doa, ele já vem sendo usado há alguns anos. Aqui em São Joaquim da Barra, a Polícia Civil também já há alguns anos vem promovendo essa campanha do agasalho. É uma situação em que a Polícia Civil cede os seus funcionários, o seu espaço, o seu tempo, para que a gente possa, de alguma forma, praticar uma ação social. E isso realmente nos traz motivação, principalmente pelo retorno da população, quando é chamada a colaborar na campanha do agasalho. Esse ano, o Garoto Propaganda é o ator Reinaldo Giannecchini, e foi inserida uma nova frase que diz o seguinte, sabe a roupa que você usou para trabalhar hoje? Ela pode ajudar alguém a arrumar o trabalho amanhã. Com isso, a gente nota que a campanha do agasalho, embora ela tenha o nome agasalho, na verdade, ela aceita qualquer tipo de doação de roupa. Ou seja, não precisa ser só roupas propriamente de inverno, mas também roupas usadas no dia a dia. Porque embora a gente entenda, ah, mas uma roupa hoje às vezes nem é tão caro, tem lojas que têm roupas com preço bom, ainda tem essa necessidade, pessoas ainda necessitam de ganhar roupa. Sim, as pessoas necessitam, tá certo? E é importante, então, que a gente possa, de alguma forma, ajudar essas pessoas que precisam. Aliado a isso, nós temos, por exemplo, de um ano para o outro, a pessoa às vezes emagrece, ou ganha um pouco de peso, ou mesmo a idade, né? Então, aquilo que ela usava, às vezes não tem mais serventia para ela, mas a roupa ainda está em boas condições de uso. Então, por que não, né? Passar, doar e ajudar aquela pessoa que precisa. Doutora, e é muito importante também as pessoas pensarem no seguinte, né? A roupa que não serve para ela mais, que ela não vai usar mais nesse sentido. Às vezes, como a senhora disse, né? Porque engordou, porque o estilo também dela mudou, é importante que esteja em boas condições também, para que outras pessoas possam usar, né? Isso, por isso que a gente frisa. Embora tenha abrido, tenha, assim, uma abrangência maior das roupas, a qualidade tem que permanecer. Então, o que a gente fala hoje, além de cobertores, agasalhos, a campanha do agasalho, ela aceita roupas de cama, mesa e banho, ela aceita camisetas, shorts, bermudas, calçados, cintos, enfim, tudo aquilo que tiver em bom estado de uso. É claro que aquilo que nem eu uso porque eu tenho um furo, ou porque está descosturado, alguma coisa assim, se não serve para mim, também não vai servir para uma pessoa, porque isso é um gesto de solidariedade, não é um gesto de limpar armário. Então, é isso que a pessoa tem que entender, é que a solidariedade implica em doar algo usável, tá certo? E quais são os pontos que as pessoas que quiserem levar a sua peça de roupa, o seu cobertor, pode entregar na sede da Polícia Civil aqui em São Joaquim ou foram colocados alguns pontos também para elas colocarem essas roupas? Nós temos mais de 30 pontos de recolha, onde foram colocadas as caixas da campanha do agasalho. Nós procuramos espalhá-las por todo o município, inclusive nos bairros, para que todos possam ter a oportunidade de fazer a doação, de participar da campanha do agasalho. Então, essas caixas são encontradas em supermercados locais, em algumas lojas, comércio em geral, também em algumas igrejas e academias. E aquela pessoa que queira ter um ponto de recolha, tipo um comerciante que ainda não foi chamado a participar, pode entrar em contato e nós estaremos cadastrando como parceiro na campanha do agasalho. Nós temos alguns parceiros que estão conosco há anos e isso, assim, eu devo agradecer, aproveitar a oportunidade, porque, acredite, tem comerciantes que foram convidados e se recusaram, porque a caixa não combina com a decoração. Entendeu? Então, assim, é importante dizer que é um trabalho não só da Polícia Civil, mas de todo mundo que participa e de todos os parceiros que permitem que essa caixa seja ali colocada. E também a equipe, né, da sua equipe lá, das meninas que trabalham com você, também os investigadores, que é uma boa equipe também em todos os trabalhos que se empenham para isso, né? Então, justamente, o trabalho que é realizado lá, após a recolha, as roupas todas são separadas. Então, nós fazemos, as meninas que fazem a separação, separam em infantis, adolescentes, idosos e outro. outros, né? E isso ajuda e é necessário quando nós vamos fazer a distribuição dessa roupa que foi arrecadada. E, por exemplo, no ano passado, porque toda a roupa arrecadada fica aqui em São Fabinho da Barra. E é um trabalho de separar, esse trabalho leva tempo. É muito difícil porque, graças a Deus, são muitas as peças arrecadadas. Então, ano passado, eu vou deixar registrado aqui, que as roupas de bebê, crianças, se eu não me engano, até 6, 7 anos, foram para o pastoral do menor. As outras roupas de um pouquinho mais jovens foram para uma outra instituição que, no ano passado, o presidente era o Pazeta. Eu não estou me lembrando agora o nome da instituição. Foi beneficiado ainda os asilos. Então, foi feita a separação das roupas de idosos, inclusive calçados analisados só, aqueles que não têm salto, que possam ser usados por eles. E foram doados também, foram doados agasalhos, roupas, calçados para os asilos também. E todo o resto foi encaminhado para o Fundo Social, que já tem o cadastro das famílias necessitadas, e então faz a distribuição. No ano anterior, nós beneficiamos o hospital, a Santa Casa aqui, e também o Hospital do Câncer em Barretos. Então, algumas roupas infantis e algumas adultas, algumas que eu falo assim, uma boa quantidade, foram encaminhadas ao Hospital do Câncer de Barretos, porque essa entidade se cadastrou, teve esse interesse, e nós entendemos que seria válido, porque muitas pessoas de São Joaquim da Barra são atendidas em Barretos. Doutora, e qual é a expectativa da Polícia Civil aqui em São Joaquim da Barra com relação ao número de peças que devem ser arrecadadas aqui em São Joaquim? A gente observa que cada ano tem aumentado essa quantidade. Qual é a expectativa da Polícia Civil nesse sentido? A expectativa é que a campanha seja um sucesso, e que nós consigamos arrecadar ainda mais do que o ano passado. O ano passado, nós arrecadamos em torno de 10 mil peças. Uma boa quantidade, hein? Excelente quantidade. Agora, aquelas pessoas que têm grande quantidade de roupas lá em casa, ou até que fazem aquele trabalho no bairro, começam a juntar roupas para fazer essa doação, e depois não têm condições de levar até os pontos de arrecadação. A Polícia, nesse caso, pode recolher essas peças? Pode até o interesse da pessoa? Então, a Polícia Civil está à disposição de toda a população, através dos telefones 180 ou então 3811 0099, e não precisa só ser grandes quantidades. Tem pessoas que às vezes têm dificuldade de encontrar um ponto, ou mesmo não têm tempo para que isso seja depositado, Então, pode ligar, como a equipe vai fazer, vai buscar esse arrecadação, independente do volume, se muito ou se pouco. Essa sua colocação de ter alguém no bairro que faça essa arrecadação, olha, eu achei, assim, uma ideia fantástica. Eu acho que essa sua ideia pode ser usada. Se tiver algum interessado em fazer isso no seu bairro, na sua comunidade, pode estar procurando por mim lá na Delegacia da Mulher, para que a gente dê toda a estrutura para que isso possa ser realizado. Doutora, aproveitando a sua visita aqui hoje, essa oportunidade, falando um pouco também sobre a Festa da Soja. No dia 25 deste mês, no próximo domingo, começa oficialmente a 45ª edição da Festa da Soja. Qual o trabalho que a Polícia Civil vai realizar durante as noites da Festa da Soja? E qual a recomendação que a senhora faz para os pais e mães que vão deixar os seus filhos irem até a Festa da Soja? Olha, a Polícia Civil vai fazer o trabalho de Polícia Judiciária, que é trabalhar na investigação dos crimes que forem praticados. É importante frisar a questão de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Isso é um crime, isso é unido por lei e todos os casos que chegarem ao conhecimento serão investigados e as pessoas serão responsabilizadas. Eu estou fazendo esse alerta porque muitas vezes as pessoas acabam servindo a bebida alcoólica ou vendendo a bebida alcoólica ao menor, visando o lucro. Só que esse lucro, ele pode vir a gastar todo com o advogado, certo? Para trabalhar na defesa do seu processo. Então, assim, fora a questão social, fora a questão moral, isso ainda vai pesar financeiramente para ele. Então, não pode, é proibido vender bebida alcoólica a menores de 18 anos. Ou entregar, eu falo entregar assim, o maior vai lá e compra e entrega para o menor. Então, muitas vezes acontece isso, né, doutora? Acontece isso. O pessoal maior de idade que está junto com esse menor vai lá, compra, o dono do bar, às vezes, nem sabe, né, que vai para o menor depois dessa bebida, mas o maior acaba entregando. Essa pessoa também é responsabilizada? Sim, essa pessoa, no caso, é que será responsabilizada, porque a venda foi correta, foi para o maior. Mas a entrega é que vai ser tipificada criminalmente. Então, no caso, é quem fez a entrega que vai responder pelo crime. E isso, mesmo fora da festa só, já acontece muito aqui em São Joaquim da Barra. A gente já tem alguns procedimentos, já tivemos e temos em andamento alguns procedimentos. Então, esse é o alerta, para que os comerciantes que trabalham com esse tipo de produto fiquem atentos e não cometam esse crime, entendeu? Que eles tenham uma conduta moral muito boa, entendeu? E que permitam que os jovens não se viciem em álcool, que não comecem a fazer o uso do álcool de forma tão precoce. Então, isso, essa conscientização é muito importante. E, às vezes, também ele pensa assim, eu vou vender, como vai saber que fui eu, que vende? A polícia civil, ela tem meios de levantar exatamente o que foi, porque nós fazemos o reconhecimento pessoal, ou seja, são chamadas as pessoas para serem reconhecidas, entendeu? Então, não pense que não há como descobrir quem foi o autor daquela venda ou entrega. Qual que é a posição, doutora, para as pessoas que são flagradas ou vendendo ou entregando bebidas alcoólicas para menores de idade, ou até entorpecente ser ilegal, é uma droga ilícita. Mas, necessariamente, é qualquer tipo de droga, senhor. Olha, a substância entorpecente é uma droga ilícita, o álcool é uma droga ilícita. Só que vender o álcool ou entregar para menor é ilícito também. Então, tudo é crime. No caso do álcool, não seria crime se fosse vendido para um maior. Então, no caso do álcool, nós vamos ter que analisar cada situação, porque tanto pode se enquadrar na lei das contravenções penais, como as bebidas alcoólicas, pode prever uma multa, e pode também enquadrar no Estatuto da Criança e do Adolescente, que aí já é uma pena, além da multa, tem uma pena de prisão bem severa. Entendeu? Então, cada caso tem que ser analisado para que a autoridade policial possa fazer a correta tipificação do fato. Se contar também a dor de cabeça, que a pessoa vai ter que tipificar na delegacia, prestar depoimento, depois vai ser chamado no forno. Tem um processo, tem um desgaste também pessoal nisso, né, doutora? Com certeza. O ideal fosse que todos os comerciantes tivessem a consciência, a conscientização de que isso não deve ser feito. Que se cada um fizer a sua parte, a nossa juventude estará protegida. Entendeu? Agora, se isso não for suficiente para ele, ou seja, cumprir a lei, então que ele pense nas consequências de seus atos antes de praticá-los. A questão da substância intorpecente, dependendo da situação enquadrada com o tráfico de substância intorpecente, e aí também a situação é bem complicada. E no caso, quando os pais estão junto dos filhos, e os próprios pais acabam entregando e permitindo que esses adolescentes façam a ingestão de bebidas alcoólicas, e nesse caso eles também são penalizados? Também são, porque a conduta é entregar, vender ou entregar. Entendeu? Então, os pais, quem é o autor? O autor é aquele que vende ou entrega. Não esquecendo também da doutora, que o juiz, né, o doutor René Abraão Estrang, baixou a reportaria do toque de acolher, né, menores de 16 anos não poderão ficar no recinto da festa da soja após as 22 horas. A polícia também vai estar atenta nisso. Qual que é o alerta que a senhora faz também aos pais? Olha, essa portaria, ela é uma medida que visa proteção do adolescente, da criança e do adolescente. É importante que os pais entendam, entendeu, que isso é um benefício que foi trazido, e é um mecanismo de auxílio para que eles possam, de alguma forma, lidar com esses adolescentes, porque infelizmente tem muitos pais que não têm essa autoridade sobre o filho, de impedi-lo, de ir, de dar um horário para que ele retorne e tudo mais. Então, os pais têm que encarar essa portaria como um auxílio. A sociedade tem que encarar isso como uma coisa boa, entendeu? E é muito simples, basta cumprir. Até onde eu sei, a festa da soja é gratuita. Então, os pais não têm essa justificativa, ah, eu não tenho comida, dinheiro e tudo mais, entendeu? Aqui em São Joaquim as pessoas não precisam de um transporte, todo mundo consegue se locomover até o local a pé, vamos dizer. Então, o que precisa mesmo é que os pais sejam atuantes, que estejam ao lado dos seus filhos. Isso vai proporcionar momentos de convivência, entendeu, de descobrir um pouco mais sobre esse filho, de como é o comportamento dele junto com os outros amigos. É claro que o pai às vezes não precisa ficar de mão dada com o filho, mas é importante que esteja dentro do seu campo de observação. que está de olho, né? Justamente. Doutora, falando um pouco também sobre esta questão, né, ainda voltada sobre a segurança, sobre a violência, a senhora aí tem trabalhado muito, né, para coibir, para evitar que a violência doméstica acontecesse em São Joaquim, mas infelizmente acontece e muito aqui na cidade, né? É como tem sido os casos aqui em São Joaquim? Como que a polícia vê isso? A senhora acha que tem aumentado ou tem aumentado as denúncias? Qual a avaliação que a senhora faz nesse sentido? Olha, infelizmente, a prática de crimes com violência doméstica, eles têm mantido uma crescente. E muitas pessoas às vezes criticam a lei Maria da Penha por conta disso. Ah, ia diminuir e não diminuiu. Na verdade, o problema que envolve a violência doméstica, ela vai, vai, ela é um processo mais complexo. Que nós temos aí a questão da educação, da formação desse ser humano, dos costumes, não só especificamente a lei. Então, por exemplo, ainda hoje, alguns filhos são criados em razão do sexo de forma diferente. Ainda existe essa discriminação. Muitos homens ainda se acham no direito de comandar a mulher em todos os sentidos. Certo? Então, eu posso te dizer que a maioria dos casos são por motivos fudes, banais. Porque a mulher não, entre aspas, esquentou o jantar, entendeu? Então, o cara fica no bar, bebendo até as 10 da noite. Ou seja, ele se atrasa para o jantar. E aí, ele chega em casa e quer a média, vamos dizer, que a mulher se levante ou deixe de fazer o que está fazendo para ir lá esquentar a sua comida. Um agravante. Ela não está ali só para servir. Essa mulher também trabalhou de acordo. Tá certo? Então, alguns homens ainda são extremamente, extremamente, vou dizer, da idade da pedra. Tá certo? São os homens da caverna. Então, existe uma necessidade de uma educação, de um conhecimento a respeito disso, que mais do que marido e mulher tem que haver respeito. Mais do que homem e mulher, os dois são seres humanos. E nós devemos tratar todas as pessoas com educação e com respeito. Imagina aquela que nós amamos. Nós temos o uso do álcool e da substância entorpecente. Isso desencadeia muitas brigas no seio doméstico. Então, isso é um fator também que o Brasil vem tentando trabalhar, a questão do consumo de álcool, do consumo das drogas. E, infelizmente, a gente não tem, não está tendo um resultado positivo. Cada dia mais as pessoas estão fazendo o uso de substância entorpecente. Então, eu vou te falar que todos esses anos eu nunca vi uma agressão que fosse por um motivo complexo, um motivo, sabe? Sempre por muita, muita banalidade, sempre por coisas muito, muito simples, por conta do volume da televisão. Ou seja, falta diálogo nessas famílias. Entendeu? E essas agressões, assim, são físicas mesmo, doutora? Por algum motivo fútil, o marido chega e agride mesmo, assim, com socos, com tapés? Como que a polícia vê isso? São agressões, assim, diretas mesmo? Olha, o nosso maior índice de registro são agressões físicas, que são empurrões, assim, empurrões em que a vítima chega a cair ao solo e se machucar. Não é um simples empurrão. Nós temos socos, chutes, tem pessoas que jogam arremesso que tem na mão, por exemplo, cadeira. Nós temos ferimentos como uso de faca, nós temos uso de capacetes, esses, normalmente, usados por montaciclistas. ou seja, pedras, pedaço de pau, fio, fio de computador, fio de energia, podão, entendeu? Facão. Então, nós temos várias agressões físicas, algumas muito sérias, entendeu? E outras, leves, mas que deixam muitas marcas, não só externa, mas internamente também. Doutora, a senhora citou essa questão, que muitos homens fazem uso de bebidas alcoólicas, e também substâncias entorpecentes, né? Ficam num bar, o período todo chega em casa, acaba agredindo as mulheres. Já ouvi muito esse comentário, por isso que eu vou perguntar para a senhora. Por que, geralmente, esses homens, no bar, no ambiente onde ele está, fez consumo de bebida alcoólica, ele não caça confusão, não acaba arrumando briga com essas pessoas que estão ali, e geralmente briga dentro de casa. Qual que é a avaliação que a senhora faz? Então, né, eu acho que ele encara esse bar como uma diversão, um lazer, e a tendência do ser humano é ele ser sociável, ou seja, ele trata um estranho super bem, ele cumprimenta, e dentro de casa ele é um cavalo, tá certo? Então, a gente não pode confundir essa liberdade que nós temos dentro da nossa casa com falta de respeito e com violência. E eu acho também que... Eu acho que esse homem, ele está desestruturado, entendeu? Além de poder dar outros adjetivos que eu penso, mas não vou dizer, entendeu? Mas eu acho que está desestruturado. Por isso também, que essa Lei Maria da Penha ainda não conseguiu obter todos os resultados. Nós carecemos aqui em nosso município de um centro de atendimento à mulher. Nós teríamos que ter um tratamento para esses agressores, certo? Eles teriam que ser trabalhados para que eles se conscientizem do que foi feito, porque na grande maioria, eles falam, eu fiz o que que tem. Eles não conseguem entender, entendeu? O ato praticado, porque acham que a mulher é dele, é uma coisa dele, que ele faz o que ele quer. E a senhora tocou um assunto importante. Quando eles são chamados na delegacia para prestar o depoimento? Eles confessam a agressão na maioria das vezes? Eles acabam negando? O que que eles falam? E quais são os motivos que eles alegam de ter cometido essas agressões? Olha, alguns confessam, outros negam, nós temos de tudo um pouco, entendeu? Uns falam que realmente estavam alcoolizados, né? Outros falam que perderam a cabeça. Agora, é importante dizer que a gente tem tantos motivos para perder a cabeça, entre aspas, entendeu? Às vezes a gente tem contas a pagar, a gente tem um problema no trabalho e a gente se contém. E aí, em casa, a gente pode perder a cabeça e praticar um crime, entendeu? Então, é onde, eu volto a falar, tem que haver uma conscientização. Infelizmente, hoje, a delegacia da mulher, aqui em São Joaquim da Barra, nós não temos recursos humanos necessários para dispensar todo atendimento que aquela família precisa. Certo? Então, hoje nós trabalhamos especificamente com a nossa atribuição, que é a curação de crimes. E não no sentido de reconstituir aquela família, um trabalho que nós já fizemos. Então, nós estamos hoje buscando algumas parcerias para que outros órgãos possam estar fazendo esse trabalho. Doutora, quando esse homem agressor acaba sendo preso, né? Que ele agride a mulher e é empadrado nessa linha em Maria da Penha e termina preso em flagrante. Ele sai depois da prisão de um, depois de um tempo. Nem assim ele melhora, mesmo assim tem incidência. A senhora observa que isso também ajuda essa diminuição da violência. É, também tem de tudo, entendeu? Eu tenho uns que voltam a praticar o crime, outros não voltam a praticar o crime. Eu acho também muito importante, eu acho que isso a gente tem que deixar registrado, o comportamento da mulher agredida diante de tudo isso. Porque tem mulheres que são agredidas e no outro dia elas correm atrás para pagar fiança, para tirar aquele homem da cadeia, entendeu? E tudo mais, fazem de tudo. Eu entendo, porque aquele homem, entendeu? Às vezes é o homem que ela ama, ainda que ela não o ame, é o pai dos seus filhos, ou seja, tem um envolvimento familiar nisso. E é claro que a gente não quer ver uma pessoa querida, entendeu? Atrás das drades ou respondendo a um processo. Então eu entendo isso, só que eu discordo disso, embora eu entenda, porque se esse homem chegou a esse ponto, ele tem que responder pelo seu ato, entendeu? E para que isso sirva, para que ele pense outras vezes antes de fazer, porque na maioria das vezes não foi a primeira agressão. A mulher quando ela assona a polícia, é porque não foi a primeira agressão, certo? E a chance que ela tem, entendeu? Às vezes ela desperdiça, ou então ele entende o seguinte, olha, ela está fazendo, ela gosta de apanhar. Infelizmente as pessoas entendem tudo da maneira que elas querem entender. não falam assim, nossa, olha, ela foi, ela me tirou daqui, ela realmente gosta, se preocupa comigo, então eu vou tratá-la com mais carinho, com mais respeito, entendeu? Eu acho que eles entendem de outra forma, ou seja, eu acho que ela gosta de apanhar. Então é muito importante também que a mulher, ainda que ela vá pagar a fiança do marido, mas que ela deixe de forma bem clara que ela discorda daquele ato, daquilo que ele fez. Doutor, qual que é a sua avaliação, né, como especialista nessa área? É quando que perde o respeito? É quando que a mulher já percebe que essas agressões vão continuar? Por quê? Não é de uma hora pra outra que o marido chega e faz uma agressão grave. Tem todo um histórico anterior, né? É gradativo, uma voz alta um dia grita com essa mulher, depois um dia dá um empurrão, um tapa. Geralmente é assim que acontece, as coisas acontecem dessa maneira, agressões leves, mais graves, é assim que acontece? Normalmente sim, é claro que existem exceções, mas normalmente é dessa forma que acontece, e é claro que a mulher tem esse feeling, esse sentimento, essa noção de quando o homem está desrespeitando, entendeu? Quando o homem está, entre asas, afogando, entendeu? Ou seja, quando as pessoas namoram, entendeu? Tem todo um comportamento. Se esse comportamento se desgasta no casamento, às vezes é até normal, dentro de alguns parâmetros. Agora, se esse comportamento se torna agressivo, existe um problema sério. Então, aí, esse problema tem que ser encarado de frente, o casal tem que conversar, tem que dizer o que está acontecendo, o que um espera do outro, e se esse outro tem condições de dar aquilo, né, aquela tranquilidade que precisa. É claro que existem muitas mulheres que tiram o homem do sério, e, certo, só que isso não justifica a agressão física. Tirou do sério, eu falo, vai dar uma volta, se parece, entendeu? Não percam a cabeça. E, e... Mas a gente não tem uma receita, sabe? Para falar, faça isso e vai dar sério. É como educar um filho, entendeu? Então, porque envolve não só a pessoa, mas o ambiente, o trabalho, a forma como aquela pessoa vive, as pessoas que ainda namoram, as mulheres que ainda namoram, não se iludam que o namorado vai mudar após o casamento. Se no namoro ele já é agressivo, entendeu? Ele já usa drogas, ele não vai parar quando casar, certo? Então, isso, isso é muito comum, ouçam muito, ah, quando casar, ele vai, ele vai melhorar. Não, então melhore antes do casamento, porque com o casamento, tende a piorar. E também hoje as pessoas não são obrigadas também a ficarem casadas, né? Tem momentos que não dá mais, doutora, que o momento mesmo é de separar? Olha, eu acho que tem a questão religiosa, tá certo? e tem a questão de cada um querer o próprio bem, buscar uma vida digna, uma vida que tenha paz. Então, eu acho que tudo isso deve ser equilibrado num casamento, numa relação. Tudo isso tem que ser pesado. E no primeiro momento, eu acredito na recuperação, ou seja, em tentar e fazer com que isso dê certo, essa relação, esse casamento, ou através do diálogo, ou através de profissionais capacitados, se o problema for o vício, através de um tratamento clínico, entendeu? Eu acredito que as pessoas não devem desistir uma das outras diante da primeira dificuldade. eu acho que a gente, se as pessoas estão juntos, é justamente em todos os momentos, na saúde, na tristeza, enfim, tudo mais. Mas é claro que não dá para ficar dando um ponto de fato. Se a pessoa não melhorar, não mostrar que não tem vontade de melhorar também, né? Justamente. Mas é difícil você dar uma sentença final cada caso é um caso e eu acredito que no primeiro momento a solução é tentar conservar essa união. Ok, doutora, muito obrigado pela visita hoje aqui no Tevós. Foi um prazer receber e falar de assuntos muito importantes sobre a questão da solidariedade, que é a questão do agasalho, sobre o trabalho que a Polícia Civil tem feito para diminuir ou garantir pelo menos a segurança das pessoas. A gente sabe que a Polícia Civil trabalha muito, são muitos casos, a equipe é pequena não só em São Joaquim, mas como todo o Estado de São Paulo e eu acho também como todo o Brasil, né? Muito obrigado e sucesso aos trabalhos da delegacia. Obrigada, obrigado a todos os ouvintes, espero que de alguma forma tenha colaborado e foi um prazer estar aqui. Ok, eu falei portanto com a delegada da DDM aqui de São Joaquim da Barra, a doutora Soraya Pinhoni Havanhane, falando um pouco sobre a campanha do Agasal de 2014, lançada já pela Polícia Civil aqui em São Joaquim da Barra e está a todo vapor.